Salve, salve turma! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio. Enquanto a gente curta esse nascer do sol de castelhanos, vamos conversar um pouquinho sobre como é difícil e talvez muito importante uma mudança no groteiro, numa viagem, enfim. A gente estava com um planejamento já bem definido e infelizmente aqui em castelhanos a gente teve que abortar uma parte da missão para a nossa segurança, enfim, comodidade. Então vamos curtir esse nascer do sol e em seguida eu já explico o que aconteceu. Falando um pouquinho da praia de castelhanos, então, para quem quer conhecer, para quem quer visitar, existem basicamente três maneiras de chegar nela. A primeira é por barco, você vai até a ilha e aí tem vários barcos na parte lá da cidade que leva, que vai até castelhanos. A segunda, se o visitante for de caro, pode chegar até a praia também, de caro tem uma estrada, não muito boa, mas é uma estrada até a próxima praia. Ou a terceira opção, é o que a gente fez, o que a gente está fazendo, que é por trilhas, trilhas, pelo trekking, basicamente uma volta na ilha. E aqui, mais uma vez, o áudio da GoPro me deixa na mão. Mas eu estou explicando como é a ilha, como é principalmente a praia de castelhanos. A gente vai no mirante do coração e vai ficar um pouco na praia, curtindo a praia. Em seguida, toda a explicação do porquê a gente abortou a volta completa na ilha. Então, galera, mostrando aqui um pouquinho, então, qual que era a nossa ideia. Aqui nesse ponto é o início, né? Entrada do parque. Então, a gente veio, veio e aqui é castelhanos. A nossa ideia de trekking principal era seguir, seguir e chegar até aqui ao norte da ilha. Porém, algumas informações de moradores, enfim, também a gente tinha pouquíssimas informações de trilha, de como era o percurso, enfim, fez a gente repensar e abortar. Aqui em castelhanos, quando a gente conversou com um morador, ele também nos passou que não teria trilha e que seria um lugar inóspito, com bastante cobra, animais peçonhentos, enfim, bastante perigoso. Então, a gente optou, né? A gente se juntou e optou por cancelar essa parte e ficar um dia parados ali, encarcelhanos, curtindo, aproveitando. A gente tomou até umas cervejinhas pra relaxar. E aí, no dia seguinte, seguir a volta pela estrada ali e por outras trilhas também. Então, essa foi a nossa mudança aí no roteiro. A gente optou, então, por ficar um dia em castelhanos, parados, porque a gente levaria dois dias de castelhanos até o norte da ilha. Teria mais um acampamento. Então, a gente teria um dia sobrando. E aí, então, estamos por ficar ali. Agora a gente vai conhecer o Mirante do Coração. Então, a gente deu uma volta em toda a praia. Então, fiquem com algumas imagens, alguns vídeos, brincadeiras que a gente fez nesse dia de folga forçada, praticamente. Pessoal, então, vamos a algumas informações bem importantes sobre esse trekking. que não tem custo, né? A não ser nos acampamentos, nas áreas de acampamento, ou seja, nas praias, que daí oferecem estrutura, banheiro, chuveiro e tudo mais, em castelhanos, a área é coberta pra acampar, então, bem tranquilo se estiver chovendo. Os valores variam conforme a temporada, enfim. E pra entrar na ilha, daí tem uma taxa de acesso, que paga por caro, enfim. E pra entrar no parque, tem que só assinar um termo, né? Não precisa ter guia, mas é muito, muito importante ter algum navegador, algum oikilok, o Maps.me, enfim, tem vários aplicativos pra você não se perder nas trilhas. Tá ok, galera? E galera, uma outra informação, jamais tentem isso em casa. Pessoal, obrigadão por quem acompanhou até aqui. Fiquem com essa brincadeira. Sem demora, saio a continuação da nossa trilha, do nosso trekking. Então, se inscrevam no canal aí e até a próxima.